E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o que eu estou falando com vocês é o Panda Eu estou aqui no Naruto Mobile, que eu peguei dois personagens novas, tá? Eu não fiz vídeo antes, mas... Calma, deixa eu só comprar aqui Porque eu estou comprando direto esses dois fragmentos Pra ver se eu consigo esses dois personagens também Deixa eu só roubar aqui, tá? Beleza, eu peguei... Vou mostrar aqui pra vocês Ela, recentemente, eu peguei ela recentemente E essa aqui também Foi essas duas que eu peguei Vocês podem ver que eu não tenho muito personagem ainda Mas eu estou perto de conseguir alguns Esse aqui é desse mês, tá? Esse aqui é a certeza que eu vou pegar Esse aqui eu estou perto Já já consigo ele Falta só três Esse aqui é a certeza que eu vou pegar Porque ele é desse mês Então cada mês ele se dá um personagem Pode ser novo ou pode ser você que escolhe Mas esse aqui não tem como escolher Tem outro aqui também que eu estou quase pegando Esse aqui, né? Que eu estou sempre comprando Eu estou... Falta 30, mas... Já já... Eu consigo ele E ela aqui eu também tenho bastante dela Essa aqui também Então são os mais próximos que eu vou pegar E o Konohamaru, né? Também Porque eu já estou com 12 nele Estou sempre comprando ali Então... Já já eu já tenho Esses personagens Não tipo... Não já já, né? Mas não vai demorar muito também pra conseguir Deixa eu só pegar aqui Eu vou mostrar já as habilidades Das duas pra vocês... Pra vocês verem Acho que aqui no modo one Aqui tem o modo treino É... Aqui mesmo, galera Que é bom Eu não sabia desse modo treino Que aí dá pra você mostrar Usar todos os seus personagens E sem precisar ficar entrando e saindo Então aqui eu já mostro pra vocês Sem precisar entrar e sair De alguma missão Ou fazer de novo Deixa eu só trocar aqui, ó Aqui eu posso trocar, ó Apertando aqui Deixa eu pegar ela Vou trocar também aqui Vou botar um saco de pancada Mais odiado Do Naruto Vai... Pior que eu não tenho, né, mano? Mas vou botar aqui o... Um aqui que no... Quase ninguém, né? Quase ninguém via Bem, é A primeira habilidade dela É meio que três São três habilidades diferentes Gente A primeira Primeira da primeira, né? Ela é isso aqui A segunda Beleza? A segunda da primeira É isso aqui, ó Entendeu? Eu não escolho Quando troca Deixa eu já mandar ele pra lá Ah, errei Ah, errei Eu queria mandar ele pro outro lado Aí, beleza Ele fica trocando aleatoriamente Não é eu que escolho, galera Tá, calma, até pô Aí, trocou Beleza Deixa eu jogar ele pra lá E a terceira da primeira É isso aqui, ó É um bichão aí Meio doido Ativar a ult aqui de novo Porque Do jeito que eu fiz lá Não pegou ele Então a ult é isso aqui, ó Eu posso estar Tipo, aqui Na frente dele Que ela vai fazer assim, ó Ela empurra ele E joga pra cima Então dá pra você fazer um combo Caso você consiga ela Dá pra fazer um combo bem maneiro, velho Eu já fiz vários combos Primeiro combo que eu já fiz Foi esse aqui, ó Eu pego isso aqui Bato, bato Aí, aí Depois você tenta continuar Deixa eu pegar aqui A outra agora Beleza Trocando aqui, galera Aí Ela Tudo dela é de veneno, galera Então, ó É A da Aquela mina lá Que fica apaixonada pelo Sasuke, né Que eu não lembro o nome dela agora Mas que ela é doidinha pelo Sasuke O dela pode ser Ela pode ficar movendo Mas esse aqui não pode É tudo paradão Porém Fica dando dano também E o segundo é esse aqui São bem básicos O dela Ela não muda, né Mas Aí, ó Tudo é Tudo é na base de veneno, galera E mostrar o ult aqui pra vocês A ult dela também empurra, tá Deixa eu mostrar aqui Peraí, vai Vai pra lá Beleza Ó Empurra É bem simples É bem simples o dela, né Muito Nossa Aquela coisa E o que eu vou pegar, galera É isso aqui, ó Não sei se tem certeza Se eu vou pegar ou não Mas eu tô conseguindo aí, véi O dele é bem O dele também é bem combo As coisas dele, ó Ó Ó, 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 ó Ó O dele é bem coisa de combo também Mas o dele, tipo Se você bater assim No básico Ele não consegue continuar Olha só Viu? Ele perde muito fácil Então O dele é pra você fazer um combo Vou mostrar aqui Você faz um combo E sai É isso que ele faz Combo Sai Combo Sai Que isso, véi Joguei o cara lá Do outro lado Aqui no tempo Você pode sempre Botei agora Pra o O boneco dele se atacar Caraca Ele é bom, hein Toma esse combo aí Tá aí, véi Morreu Ó o combo Ó o combo Só que como eu Eu tirei o tempo Então Então meio que não vai adiantar Deixa eu só Aqui Eita, eita, eita Caraca, véi Deixa eu usar outra aqui Pra vocês verem Como é que é também Lutando Já que Naquele lá Eu fiz tudo parado Vai Virei que o combo Delo é regulado Então eu matei, véi Só Só Tipo Uma Ult Isso aqui também é bom Pra quem tá perto, né Se você botar Ele só fica de perto, galera Ele só Só aparece na sua frente Então não adianta você É Botar ele Achando que ele vai aparecer Longe, véi Mudar aqui também, ó O câncer também é ótimo, véi Ele é bom demais Eu já usei o câncer O dela é muito fácil De você manter A pessoa longe Então é isso aí, galera Esses foram os personagens Que eu peguei Eu queria mostrar pra vocês Como é que eles são Pena que esse bot aí Não é muito bom, né Véi Nossa Então é isso aí Se gostaram Deixa o like Estou viajando aqui No No contra aqui Deixa eu parar aqui Então é isso aí, galera Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Eu já mostrei aqui Acho que eu já mostrei As outras personagens também Não lembro Uma eu sei que eu mostrei Mas essa aqui eu não sei Se eu já mostrei Isso aqui é rapido Pra vocês Eu usava bastante ela Quando eu desbloqueei O combo dela também é maneiro Se você pegar o combo dela O time certinho Você mata bem rápido o cara Então é isso aí Até a próxima